Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua. Eu sou o Cânio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alânios chocando. Chocando. Meu Deus, você está chocando o que? Um ovo aí, né? Você está sentado na sua cadeira aí, tem um ovo aí embaixo, você levanta, sai um pintinho? Fala com a gente. Realmente, ovinho tem. Pois é, vocês entenderam aí, né? Entendedores entenderão o negócio aí. É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alânios chocando, entendeu? Porque nós temos que falar hoje, meus amigos, da nossa querida Shiva. Sim, vocês mandaram aí pra gente, nos marcaram nas redes sociais. Com o trailer lá, mostrando todas as gears da Shiva, algumas poses de vitória, algumas intros da personagem também. Aquele mesmo videozinho que a gente fez do Robocop, que a gente fez do Fudin e tudo mais. Agora nós temos da Shiva, a gente vai passar ele aqui pra poder ver com vocês e dar a nossa opinião sobre o que a gente achou de tudo aí. E também temos mais um ponto pra poder mencionar aqui, rapaz. Sobre um rumor fortíssimo que saiu aí mais um, cara. Sim, na internet, lá no Reddit, que nós vimos, entendeu? Relacionado à aparição do Ravi. Que a gente comentou no vídeo anterior aí, sobre a possibilidade deste personagem aparecer. E agora nós temos mais uma informação sobre ele poder passar pra vocês. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive pra poder ficar esperto. E vem com a gente, porque o Alanios está ali chocando. E ele pode chocar a alma de você, se não clicarem no like, sininho, todas as notificações. Se inscrever no canal e se inscrever também na nossa plataforma roxa de lives. Está o link aqui embaixo no comentário fixado. Nossa maratona de Mortal Kombat na história continua como aquecimento do Aftermath lá. Olha, Alanios, choque as almas deles, cara. Olha o meu olhar, vocês vão ficar chocados. É isso aí, meus amigos. Então vamos lá, eu vou mudar a minha perspectiva de tela aqui, como sempre, pra gente poder conferir esse trailer maravilhoso juntinho. Olha aí, Alan, já estamos com o trailer da Shiva aqui devidamente preparado. E ela lá com aquela pose, ó, tipo, uhuuu, assim ó, de boa. Só falta fazer o... É, virar a cabecinha ali, ó, atrás do braço ali. Então é isso aí, meus amigos. Sem mais delongas, taca ali o play, Alanios, e vamos conferir esse negócio. Bora. Shiva. Shiva. Olha, ó, braceletes, Alanios. Olha que da hora, cara. Nossa, os modelitos bonitos, mano, ó, uns chocando, sabe? O legal é que como não tem um padrão específico, qualquer coisa pode ficar legal, né? É, é verdade. Não, e é sempre um negócio cheio de lâmina, essas coisas que você pode usar em batalha, sabe? Olha o escudo dela, que foda, véi. Não, realmente está bem legal aí. Eu achei maneiro esse escudo dela, cara. Olha os modelos, cara, que foda. Olha que louco esse daí, com várias lâminas ali. É, todos com várias lâminas, né? Que foi imposta que eu falei. Olha, capacete, cara, na Shiva, é legal? É, mas eu prefiro muito mais ela sem, cara. Olha, eu vou falar pra você que eu gostava mais dela com a forma como era a sobrancelha dela lá no Ultimate Mortal 3, né? Que é um negócio erguido, assim, pra um negócio diferente. Nessa daí, ela está uma coisa muito pessoa, sabe? Ela não está muito chocando, assim, tipo os outros, o que é bicho, assim. Ela está mais humana, né? Então, eu acho que o capacete, pra mim, melhora muito porque você consegue esconder mais os traços muito humanizados que deixaram pra ela, sabe? É, porque eles usaram um face model pra poder fazer a Shiva, né? E se a gente lembrar no Mortal Kombat 9, por exemplo, a galera que acompanhou a história que a gente fez lá na live, né? A gente vê que ela tinha um traço mais monstruoso do que um traço mais humano, igual está aqui agora. Realmente, o Alanis fez uma boa observação. Particularmente, quando esses personagens monstruosos aparecem, assim, eu prefiro deixar a face dele à mostra, pra poder passar aquela sensação de medo, aquela sensação de poder que tem. Igual essa daí mesmo, parece que é o cabelo dela ali, naquela que mostrou, entende? É, ali parece que é um cabelinho diferente, ela está com um coque, né? Embora eu tenha gostado muito do Moicano dela, se você volta ali, tem alguns que mostram, que é tudo escuro, que mostram só o olho brilhando lá no fundo. Eu achei que ficou bem legal esse efeito. Tem um que ela está com cara de Shao Kahn, não gostei muito. Mas alguns que escondem mais, assim, deixa só aquele olho brilhante vermelho no fundo, eu achei bem legal isso. E nos outros gears ali, que é o bracelete também e o escudo, eu gostei daquele aspecto ali. Todos os dois, cara, a gente pode reparar que o design deles é todo revertido de lâminas, sabe? Coisas cortantes e tudo mais assim, que a gente pode usar em combate também. Ou seja, se a Shiva estiver numa situação complicada em batalha e precisar de alguma coisa cortante, alguma arma bem fatal, assim, pra poder acertar os inimigos, meu filho, ela pode usar até o bracelete dela, se ela quiser. E o escudo, eu acho uma adição legal, que a gente viu no gameplay, né? No feral blow que esse escudo aparecia. E a gente vê durante o gameplay dela mesmo ali, que ela utiliza, ela dá uma escudada no cara, essas coisas assim também. E eu já imaginava que eles fossem customizar esse escudo aí por parte dela. Agora a gente viu ali também algumas poses de vitória, algumas intros também. Eu achei muito legal aquela última, Alanis, dela pegando vinho assim, bebendo e passando a mão na boca, assim, tipo, sabe? Meio que em comemoração a uma grande batalha, entende? Sim, sim, é um negócio meio até viking, né? Não é uma referência muito boa de viking, mas no filme do Thor, quando ele vai lá e bebe o negócio, assim, give me another! Sim, exatamente, cara. Teve uma ali que mostrou no vídeo também, que ela taca o escudo no chão e dá um pisão nele ali. Eu acredito que isso ali deve ser uma pose de vitória, talvez? Que ela me parece uma intro. É uma intro, né? É, porque a do vinho parece mais a pose de vitória, né? Eles fizeram um lance ali de um de cada. Porque parece que no Robocop foi isso também. Então acho que eles estão seguindo esse padrão de uma de intro e outra de vitória, sabe? Ah, faz sentido, Alanis. Faz sentido sim, sabe por quê? A do Robocop, naquela parte ali, é ele ativando o Edge 209. Sim, exatamente. É verdade. E o Fudim também, também teve esse lance que parecia ser uma intro e uma pose de vitória. A única coisa que eu fiquei preocupado é que na hora que ela vai dar aquela pisada no escudo, assim, eles dão o corte, mas dá a impressão que ela vai enfiar o pé na lâmina, me deu a dar aflição, rapaz. Ah, é sim. Quando ela foi na pisada ali, eu pensei, caralho, mano, peraí, Shiva, calma. Aí a gente vê que o pé dela enfia bem entre as lâminas, assim, entendeu? É, eu falei, nossa, é muito justinho ali, cara. Dá até aflição, cara. Parece que você tá escorregando num... Passando no escorregador de navalha, mano, Shiva. Pois é, cara. A Shiva, ela gosta de viver perigosamente, tá vendo? Isso é poder mostrar pros chocans, macho. Eu faço isso, vocês não. Bande medroso, nome de trouxa. Mas é isso aí, meus amigos. Esses são todos os gears, algumas intros e poses de vitória da Shiva aí. Mas não acaba por aqui, rapaz. Porque nós temos que comentar também. O Aftermath tá chegando e cada vez mais coisas vão rolando aí na internet pra gente poder ficar cada vez mais curioso e ansioso pelo que tá por vir. Só dando uma recapitulada leve. A gente falou num vídeo passado aí com relação ao final da história ali, de um rumor que a gente viu, né? De poder escolher ali entre o Kang Shenzung pra batalha final e os dois finais não serem canônicos e a gente ter um outro aí que seria, no caso, uma nova história. A gente falou isso num vídeo de sexta-feira, inclusive. E que nele apareceria aí Havik e Daegon também. Pra poder complementar essa história aí. Eles iriam pegar a coroa ali e formar um tempo da forma que eles queriam ali pros objetivos deles. E, rapaz, recentemente saiu mais um rumor na internet aí. Lembrando sempre, é especulação, meus amigos. É só boato, não tem nada confirmado, entendeu? Então não vamos levar isso aqui como 100%, beleza? Esse novo rumor, Halandius, diz respeito apenas ao Havik e tem relação com esses dois finais que a gente comentou. Vai ter, sim, essa escolha, pelo que diz ali. Só que depois disso, independente do que a gente escolha, diz lá que vai ter uma cena final onde a gente vai escutar uma risada ao fundo, assim, parece que a gente não vai ver quem está sorrindo e depois a gente escuta somente a palavra Chaos. Ou seja, caos. E pra quem não sabe aí, na lore do Mortal Kombat, o Havik vem do Reino do Caos. Nesse rumor diz que pode ser que o Havik apareça. Entendeu? Olha aí, Halandius, o que você acha, mano? É, a gente está há dois dias de saber se isso é verdade. Contando a data de gravação desse vídeo. É uma situação bem interessante porque, cara, se isso acontecer ali, eles vão estar falando com todas as letras que vai ter uma continuação da história. O Edvon veio com essa ideia de ah, não, a gente veio com esse lance de não, vamos dar o final da história. Pode ser que esse lance que ele falou, esse strike, né? De ah, não, vamos fazer o final da história. Realmente, né? Eles bolaram o final da história, porém, está dividido em dois. Então, a gente tem o primeiro a parte da Aftermath e depois a parte 2, que é realmente a grande conclusão. Então, eles bolaram, sim? Não, vamos fazer o final da história. Não mentiu. Só que esse final pode estar dividido em dois. Eu fico pensando sobre isso. Me parece um tanto estranho que um jogo aí que vai ser basicamente 3 anos, né? A gente vai ter uma temporada 3 também, ano que vem aí, rolando. Me parece um tanto esquisito. Você ter o modo história na primeira temporada, ter o modo história na segunda temporada e não ter nada na terceira. Essa quebra, parar na metade, assim, me parece um tanto zoado. Entende? Então, eu acho, cara, eu acho, né? A gente pode estar muito errado aqui também, que vai ter, sim, o modo história continuando aí o ano que vem para poder fechar a estreia. Lógico que a gente não está falando com certeza absoluta que a história não vai acabar nesse primeiro Aftermath. Então, especulando a possibilidade deles terem simbolado o final da história e deles terem dividido isso em duas partes. A ideia de uma terceira temporada é extremamente viável, pelo que a gente está vendo da franquia. Eles querem que o jogo tenha bastante duração, eles querem que o jogo tenha um tempo de vida útil longo. A gente vai ter Mortal Kombat, eu acredito que vai ser um jogo de luta com maior tempo de vida útil depois de Clear Instinct, que, meu, aquilo lá demorou pra caramba. E ele nem precisou de complemento para a história direito, ele só foi patch de ataliação de personagem. Isso daí já manteve o jogo muito ativo. E essa estratégia de você complementar na história, no caso do Mortal Kombat, especificamente, é algo muito importante, porque esse jogo, o que mais chama a atenção dos fãs dessa franquia é a questão da história. Tekken é um jogo que a história chama a atenção? É. Mas, talvez, o público seja mais voltado para a questão do gameplay. Nem tanto assim, em cima da história. O Street Fighter é a mesma coisa, The King of Fighters. Agora, Mortal Kombat, ele chama muita atenção pela história, principalmente, depois que você entra ali na era 3D. Porque ali você tem o Mortal Kombat 4, principalmente, ele introduz você no universo do Mortal Kombat te contando uma história, o Rayleigh narrando, né, uma guerra que aconteceu e tal, como é que o Shinnok apareceu. Pois é, meus amigos, só nos resta esperar poder ver o que vai acontecer daqui pra frente se, quando sair o Aftermath, agora, nessa terça-feira, entendeu, a gente jogar o modo história que, inclusive, a gente vai fazer o live stream dele, a gente vai saber, finalmente, se todos esses rumores que a gente está vendo aqui vão se concretizar, a gente vai conseguir sentir ao final da história do Aftermath, se, opa, aquilo ali, dá um ganchinho realmente pra uma nova história. Agora, será que eles vão deixar isso pra uma temporada 3 ou será que eles vão trazer no Mortal Kombat 12? Então, vamos aguardar, falta pouco pra gente poder conferir esse negócio todo mundo junto aí e agora a gente passa a palavra pra você, que é o espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, cara. Vocês curtiram os guias da Shiva, algumas das suas poses de vitória, algumas das suas intros ali e o que vocês pensam sobre esse novo rumor do Havi que aparece ainda no final, rapaz, dando uma palinha do personagem pra dar uma continuidade na história logo em seguida. A gente vai adorar ver a opinião de todo mundo e não se esqueça novamente de deixar o seu like e inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Não se querem por aqui. Um beijo, gostou, se eu dou uma olhada pra pincel esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. Vamos! VAMOS!